Obrigado, meu velho! O que é? Eu não quero conversa mais com você, rapaz. Não vou dizer onde é que eu tô. O que foi que tu disse que eu tô em Fortaleza? Ah, pois você não vai me achar mais... Eu vou sumir agora, agora! Brincadeira, como que essa louca me achou, hein, velho? É porque eu tô perdido, né? Aí eu não sei, eu não sei. Tô... Tô perdidão aqui. Tem que perguntar, né, velho? Deixa eu... deixa eu... Peraí, 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 deixa eu voltar. Deixa eu ir pra um... Deixa eu ir pra um local melhor aqui. Pronto! Meninas, onde fica a Praia do Futuro aqui? Praia do Futuro? Pra lá? Pra lá? Pronto! Quantos minutos, mais ou menos? É melhor pegar um carro, um táxi ou um Uber? Claro que é melhor pegar um carro. É longe, é longe. Ah, tá bom. Obrigado, viu? Cheguei em Irassema, mas... E aí, meu velho? Posso agitar? Peraí, peraí, um minutinho, hein? Eu vou pedir informação, ator. Peraí, hein? Na hora. Tá bom, ó. Eu te peço aí. A... aonde? Ahn... Quando a luz dos olhos meus e a luz dos olhos teus resolvem se encontrar... Ô, moça, onde é que fica a Praia do Futuro aqui? Peraí, meu irmão, peraí. Pra onde? Lá pra baixo. Lá pra baixo? É. Mas eu chego... Eu chego rápido lá? Hein, moça? Eu chego... Hã? O que foi? Por que você... Aqui não é normal não o pessoal ser assim, não? Ai, que delícia, ó... Praia do Futuro, meu irmão. 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 Praia do Futuro. Praia do Futuro, meu irmão. Praia do Futuro. Praia do Futuro. Peraí, peraí, calma aí. Peraí, peraí. Duas pessoas falando ao mesmo tempo é bronca. O que, meu? Tem que pegar um táxi direto. Peraí, peraí. Fala mais perto aqui. Pegar um táxi. Vagiar um táxi. Pega aqui ó, pode seguir. É lá embaixo, no final. Entendi. E aí, pessoal. Não é normal ser assim, não, aqui, não? Não, não, não. Deixa certo. Ah, o quê? O quê foi? Oxi. Não é normal, não, mano. O pessoal ser assim, não, aqui, não? Vocês vão me ensinar ou eu vou ter que botar no GPS? É, peraí, peraí. É, peraí, peraí. Bota no GPS. É, vou botar no GPS. Ui. É o quê? E aí, pode me levar lá, não? Para de encher meu saco. Para de encher meu saco. Eu vou sair dessa praia agora, minha irmã. Eu sei que tu tá aqui, mano. Pô, é um porre, viu, minha irmã. Chata, velho. Vai que bora. Porque a minha mulher tá aqui em Irassema. Ela veio atrás de mim, sabe? Ai, que vergonha. Ela me acha diferenciado dos outros homens, sabe? Ô, cara, quem é? Hã? Olha aqui, não sei não, hein? Ô, pessoal, pessoal. Como é que eu faço para chegar na Praia do Futuro aqui? É, moça, você sabe, não? Não, eu não conheço, não. Por quê? Aqui na Irassema? Aqui na Irassema? Vocês não é daqui, não? Não, moça. Ah, pensei que vocês eram... Eu já dei. Ah, tá bom. Desculpa. Eu pensei que fosse daqui. Calma, meu irmão. Vou chegar aí, vou chegar aí. Obrigado, obrigado. Mas só que ela não soube, né? Aproveitar, ela botou o gás em mim, pô. Eu não quero essa mulher mais, não. Aí ela não tá achando outro homem igual a mim, sabe? Ei, tu sai da minha frente. Pessoal, como é que vai para chegar na Praia do Futuro aqui? Ah, eu sei que a pessoa vai querer chegar. Hã? Sei não. Sabe não? Praia do Futuro. Aqui na Irassema, né? É. Chato. Oi? Acho que é pra lá, né, não? Pra lá, Praia do Futuro. É pra lá. Como é? Meninas, onde fica a Praia do Futuro aqui? Pra lá. Tá pra lá. Se eu for de pé, dá para chegar, eu tenho que... Não, não. Peraí, meu irmão. Peraí, meu irmão. Tem que pedir um Uber. Tem que pedir um Uber porque fica muito longe daqui. Tá bom, obrigada, viu? É porque eu tenho que ir porque minha mulher veio me atrapalhar aqui, velho. Se alguém perguntar para algum moreno e choque verde, não diga que eu tô aqui, não. Tá bom, porque eu sou especial pra ela. Fica pra lá, né, parece? Né? Obrigado, viu? Muito obrigado. Falou, foi? Foi? Falou, foi? Falou nada, não? Ah, tá bom, obrigado. E aí, meu velho? Não vou dizer onde é que eu tô, tô indo pra outro canto, já vou me retirar de onde eu tava. É o que, menina? Não para de encher o saco, né, velho? Não esquece, pô, tu vai achar outro igual a mim, hein? O sol tá legal hoje, né, gente? É, meu velho, beleza? O sol tá legal hoje, né, gente? Não tá? Eita, que sol maravilhoso de Fortaleza, velho! Ô, meninas, meninas, onde é a praia do futuro mesmo aqui, a praia do futuro? Pra lá, pra cá? Eu sei que eu tô perto, mas onde é o centro mesmo, o pico? Eu acredito que você ia mais pra lá. Mais pra lá, tá certo, obrigado, viu? A tua futuro é pra onde por aqui? Eu tô perto, né? Tô, né? Obrigado, viu? É o que, mulher? Pelo amor de Deus, eu não vou não pra onde tu tá, não. Já cheguei na praia do futuro. Vou procurar meu brother agora. Caramba, eu não sei onde ele fica. Pessoal, aqui é a praia do futuro mesmo? É. É a praia do futuro. Onde é o... Chico do Caranguejo, Chico do Caranguejo, desligar. É aqui mesmo. É aqui mesmo? Pronto. É só ir pra ali? Como é? Eu não sei onde é. É pra onde? Eu vou pra onde? Subi aqui. Subi? Pronto. Obrigado, viu? E é? Nossa. Não, eita. Vou ter que ir pra meu amigo ali. É pra ali mesmo? Tuas amigas estão falando a verdade? Porque eu tô percebendo que elas estão meio desconcentradas. É pra lá mesmo, né? Obrigado, viu? Boa tarde pra vocês. Tô... Opa, que é isso? Pera aí, pera aí. Calma. Calma. Vem, pica de roupa! Parabéns! Gostou? Ué! Gostou, Fui? Nossa, o pessoal aqui é assanhadinho, véi. Falou comigo, Fui? Ah, com ela. Ah, foi com ela? Ah, tá bom. Oi, oi, oi. Beleza, brother? Tô chegando aí, meu irmão. Ué, tu já tá me estressando demais, meu irmão. Para de ficar me aperreando. Ué. Moça, você tá amarrado. Moça. Você diz estressado, eu vou entender que você tá muito estressado. É, que eu tô muito estressado. Vocês que fazem massagem, hein? É. Yeah. Nossa, peraí, deixa eu ver aqui que um amigo meu tá me esperando aqui. É o quê, menino? É, já te procurei aqui só, mas não tô trachando. Tranquilo, professor. Peraí, peraí, peraí. Tô não te vendo. Cadê? Levanta o braço, levanta o braço, professor. Peraí, Vicinho. Eu tô meio perdido aqui, velho. Pessoal, pessoal. Pessoal, aqui, 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 aqui não sei o que do caranguejo mesmo. A entrada, a entrada é onde? É pra onde? É pra lá? Obrigado, viu? Obrigado mesmo, pessoal. Onde é a praia do caranguejo, é aqui. O negócio do caranguejo, é onde? Peraí, peraí, deixa eu falar com o meu amigo aqui. É onde? É onde? Aqui, tipo do caranguejo, é isso. Pronto. Eu não tô vendo ele. E a massagem, faz aonde? É aqui, você. Ah, eu quero uma massagenzinha. Eu tô muito perdido. Eu tô muito perdido. Eu acho que eu vou ter que... Ai! Eu vou ter que pedir ajuda a alguém. Ô, 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 meninos. Onde é que fica... Peraí, peraí, calma. O seu que é do caranguejo, velho? Que caranguejo, velho. Que pontinho. É um lugar agradável pra ficar sentado, velho? É, ficar de boa? É? É porque eu tô fugindo da minha mulher, sabe? Mas vamos fazer. Vamos embora. Quem vai fazer? É a pele da rua. Não, eu quero... Cadê a outra pra fazer? Você que vai fazer? Não, peraí, 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 que meu amigo tá chamando. Peraí, peraí, deixa eu ir aqui, já, já eu venho. Minha mulher não sai do meu pé, velho. Mas ela botou o cara em mim. Aí ela tá arrependida porque não vai achar um cara igual a mim mais, entendeu? Mas aí eu não quero mais ela. Eu tava lá em Iracema, eu vim pra aqui, eu tô com medo dela vir me achar, velho. Tem como se esconder lá, sei lá, alguma piscina por lá, tem? Eu acho que não dá pra não se esconder lá mais. Por quê? Entrada, não, velho. Ele tá na entrada, não sei do quê, do caranguejo. É, meu amigo. É por aqui, ó. É pra lá mesmo. É por aqui. É por onde? Por aqui. Não, o que é isso, rapaz? É normal não isso aqui, não? É não. É não? Ô, meu Deus, desculpa, então. É muito. Eita, desculpa, velho. Desculpa. É de verdade. Desculpa, viu? Desculpa. Tchau, meu Deus. Fiquei constrangido. Mata a turma aqui, velho. Ninguém quer me ajudar. Pessoal, deixa eu dizer o que eu ia pra vocês, era a pegadinha. Câmera escondida, olha a câmera escondida aqui, ó. Era o pepino, pô. Olha a câmera escondida aqui, ó. Tá vendo aqui? Ali, ó. E a gente viajando a maioneta aqui. Olha lá. Ah, tá sendo gravado. Meu Deus, ali, ó. Tá vendo? Pessoal de... Desculpa, meu. É o pepino, é o pepino. É o pepino, é o pepino, é o pepino.